Na dúvida em qual headphone Bluetooth comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois modelos QCY-H3 e Baseus D02 Pro. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos, veja os vídeos no canal Mozuka. E se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal. Assim eu vou tentar testar outros fones Bluetooth, eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e também vou falar qual desses fones eu achei melhor. Olha a diferença dos fones, este é o fone QCY-H3, ele conta com várias opções de ajuste. Eu achei bom o material do fone, se você quiser você pode dobrar o fone para guardar, ele tem conector USB-C para carregar e também tem opção para você utilizar o fone com cabo. Já este é o modelo Baseus D02 Pro. Ele também tem várias opções de ajuste, você também consegue dobrar o fone para guardar, ele tem conector USB-C para carregar e você também consegue utilizar o fone com cabo. O material do fone do modelo QCY-H3 é melhor em comparação com o modelo Baseus D02 Pro. São essas algumas diferenças entre eles. Do Bluetooth, os dois fones tem Bluetooth 5.3, eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones, os dois conectaram rápido no smartphone, o som não ficou falhando, não ficou cortando, você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente, eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Olha os detalhes dos fones, este é o fone QCY-H3, ele tem várias opções de ajuste, eu achei que o fone ficou fixo, posso mexer que o fone não cai, ele cobriu toda a minha orelha, eu achei que abafou bem o som, ele tem cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis e eu também achei esse fone confortável. Já este é o modelo Baseus D02 Pro, ele também tem várias opções de ajuste, eu achei que o fone ficou fixo, posso mexer que o fone não cai, mas eu achei que este modelo ficou mais fixo em comparação com o fone Baseus D02 Pro. Eu achei que ele não abafou muito o som, mas ele cobriu toda a minha orelha, também achei o fone confortável, mas o fone QCY-H3 é mais confortável em comparação com este modelo. Sobre a bateria, o fone QCY-H3 você consegue escutar aproximadamente 60 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume e ativado você consegue escutar aproximadamente 35 horas de música contínua, depende do volume. Este modelo tem 500 mAh de bateria, já o fone Baseus D02 Pro você consegue escutar aproximadamente 50 horas de música contínua, depende do volume. Este modelo tem 450 mAh de bateria, esta é a bateria desses fones. Agora este som que você está escutando aí é do fone QCY-H3. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. E agora este som que você está escutando aí é do microfone do headphone Bluetooth Baseus em Coq D02 Pro. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Sobre a qualidade de som, o modelo QCY-H3 é o melhor headphone Bluetooth da marca em qualidade de som. Ele tem um som equilibrado, tem um som alto, bons agudos, bons graves, principalmente quando você ativa o efeito de som no aplicativo QCY com mais graves. Ele é compatível com o aplicativo QCY, você consegue editar os efeitos de som. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis, também conta com o modo transparência. Eu também achei este fone confortável. Um dos melhores headphones Bluetooth em qualidade de som que eu já testei. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. Já o modelo Baseus D02 Pro tem um som alto, tem bons agudos e um pouco de grave. Ele não tem muitos graves igual este fone, mas eu achei boa a qualidade de som deste modelo pelo preço. Mas a qualidade de som do fone QCY-H3 é melhor. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e também o tempo de delay desses fones. A qualidade de som do fone QCY-H3 é melhor. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vou mostrar o teste com o modo game desativado. Agora com o modo game ativado. Agora com o modo game ativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuca. Neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth custo-benefício, na minha opinião, no momento que eu estou gravando este vídeo. Agora com o modo game ativado. Vou atualizando este vídeo para vocês. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso. Ajuda o canal, assim eu vou tentar trazer mais conteúdos para vocês. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vou mostrar o teste com o modo game desativado. Agora o teste com o modo game ativado. Para você ativar o modo game, é só você apertar no botão para pausar ou dar play na música três vezes. Ele vai falar no idioma inglês se está ativado o modo game ou o modo música. E vamos lá. Agora o teste com o modo game ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. E olha só o que chegou aqui. O novo fone Bluetooth Baseus Bowie EZ10. Vou mostrar o unboxing e o review completo deste novo fone Bluetooth da marca. Agora com o modo game ativado. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu achei bom o preço deste fone no momento que eu estou gravando este vídeo. Este é o fone Bluetooth mais barato da marca que eu vou testar aqui no canal. Já gravei review completo de outros fones Bluetooth da marca Baseus. Eu achei bom o custo-benefício dos dois fones, mas o modelo QCY-H3 é melhor. Ele é mais caro em comparação com o modelo Baseus D02 Pro, mas ele é melhor. Eu achei este fone confortável. O material do fone eu achei melhor. A qualidade de som e os graves deste modelo eu também achei melhor. E ele tem cancelamento de ruído ativo. Essa função que não tem no fone Baseus D02 Pro. Mesmo assim, eu achei bom o custo-benefício deste fone no momento que eu estou gravando este vídeo. Ele é mais barato em comparação com este modelo. Eu achei alto o volume deste fone. Achei boa a qualidade do Bluetooth. Os dois fones tem Bluetooth 5.3. Comenta aí o que você achou de cada um destes modelos. E se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.